Boa tarde a todos, falamos agora neste momento aqui da Câmara Municipal de Itapes um anúncio importante relacionado à infraestrutura do município Câmara Municipal e Executivo Municipal se uniram agora numa coletiva de imprensa onde vai ser anunciado as ruas, o valor e o tipo de financiamento para aplicação nestas obras de infraestrutura importantes para a nossa cidade Você vai acompanhar agora, ao vivo, como foi essa coletiva de imprensa Bem, estamos reunidos aqui no Parlamento do Povo, na Câmara de Vereadores exatamente para anunciar para a população um projeto que veio através da Caixa Econômica Federal que se chama Finiza, que estacionou na nossa mesa faz poucos dias e nós corremos aqui, a primeira fala foi com o Presidente da Câmara e automaticamente com os vereadores para viabilizar esse projeto Na verdade é um financiamento desburocratizado, coisa nunca vista na Caixa Federal onde proporciona ao município um juro muito baixo, um prazo, um longo prazo para fazer infraestrutura Então deixamos para anunciar coletivamente aqui, neste momento, aqui na Câmara juntamente com os vereadores, para exatamente valorizar esse momento Então eu passo de imediato ao Presidente, para que ele possa, com a memória que tem dizer quais as ruas que serão beneficiadas neste primeiro momento A memória é nossa, boa noite, obrigado pela presença de todos os senhores Esse projeto foi construído não por mim, e sim pela Prefeitura Municipal de Itapes e por todos os nove vereadores do município de Itapes O prefeito nos procurou, foi discutido o nome das ruas, aonde seriam e quais seriam contempladas E foi de acordo com todos que tiveram junto, que foram, que participaram E a nossa intenção, e a intenção da Prefeitura, era fazer um anel viário da cidade Fazer um círculo, aonde a gente conseguisse contemplar as entradas e as saídas e as ruas com maiores fluxos que tem na nossa cidade Aí, de acordo com a Prefeitura e com os colegas Chegamos no consenso que, na Getúlio Vargas Leucardio Garcia, em toda a sua totalidade Fazendo o S, ali na, aquela ruazinha ali do Kid Oi? Valdelino Bittencourt Valdelino Bittencourt Vai até uma nova escola ali Toda a Vila Nova, até o Divino Pereira Pega um pedacinho da Avenida Camacuã Até o Divino Pereira Da mesma forma, a Oscar Matzebacher Que vai até o CIEP, está sendo calçado hoje com a emenda parlamentar E ela vai ser contemplada até a Rua 13 de Maio Certo? E a Rua 13 de Maio na sua totalidade Certo? E mais a Cília Jardim Da ponte até a próxima ponte Ali no Arroio Teixeira A gente gostaria de calçar, de contemplar, de ajudar mais pessoas e mais Ruz no município Mas o nosso dinheiro, né prefeito? Ah é, ficou um trecho da Mauá Da Mauá até o Locardo Garcia também ali Na frente do... Da Pai Da Pai Até o... Do Apito até a... Da Locardo Garcia Isso Não, mas era isso A gente tem vontade A gente quer e vai continuar trabalhando Para almejar mais ruas da cidade Mas no momento O que o dinheiro deu O financiamento deu Para nós Para nós tapense Para a nossa comunidade Foi calçar e fazer essas ruas Que é uma parceria Que é um projeto do prefeito Da prefeitura municipal Com todos os colegas vereadores Não tem pai e criança O pai da criança É o município de Itapes Que sai ganhando Com esse projeto Prefeito Prefeito Para a Rádio Acústica FM Qual o tamanho Qual o valor total Dessa obra E qual o prazo Para pagamento O financiamento é 3 milhões O prazo são 10 anos Com 2 anos E 2 anos de carença Então aí está em Agora nós estudar Se vai ter os 2 anos de carença Se vai ter um ano de carença Enfim Trabalhar isso Mas é 3 milhões Tiago Vereador E o prefeito Os dois podem responder Quando inicia As obras E o prazo de conclusão Para a Lagoa TV Por favor Tiago O projeto Guilherme O pessoal da prefeitura Está terminando Essa semana Vai ser protocolado Quinta-feira na casa De antemão Já peço aos colegas vereadores Que façamos um acordo De liderança Porque nós temos pressa nisso Então semana que vem Ele vai ser Ele vai entrar Essa semana Nós queremos ler E aprovar ele Na segunda-feira que vem Depois ele retorna Para a prefeitura Para a publicação De edital E licitação Aí é um prazo Talvez de 30, 40 dias Até ter o vencedor Do sertão Mais ou menos isso Não é perfeito? E dentro do planograma Tem uma previsão De conclusão da obra? Edital de licitação Empresa ganhadora E aí Na execução Exato Não, aí foge Da nossa alçada A gente não sabe De acordo com o que For publicado No edital É o cronograma Que nós Vamos exigir Da empresa Que ganhar o sertão Mas tem que entender Assim a ideia Terminar esse ano Obrigado Pergunta Quantos Para o online Se a população Que vai ser contemplada Vai arcar Com alguma despesa E De que maneira Foi conquistado Esse recurso Mais uma vez Só para reforçar Não Não haverá custo Para a população E se Nos pegou de surpresa Essa modalidade De financiamento Que a Caixa Vem nos oferecer Talvez Venha no sentido Que o novo governo Tenta impor Agora nesse momento De desvincular As emendas Da Caixa Federal Exatamente Porque custava Um valor muito alto 12% Que a Caixa Ficava para fiscalizar E Enfim A engenharia Participar E De novo Foi surpresa Isso Foi uma surpresa Boa E é um Finançamento Totalmente Desproperatizado E que o próprio A fiscalização Fica a cargo Nossa Dos engenheiros Da prefeitura Dos próprios Vereadores Fiscalizarem o projeto Outra coisa Que só para lembrar Que as ruas Que foram calçadas As outras Foram emendas Que é onde Foi feita As calçadas Essa não vai ser Incluso calçadas Cada morador Vai ter que fazer As ruas Essa é somente De ruas Da rua Não de calçadas É que o custo Da calçada Com acessibilidade Custa até 40% Da hora Então Estou fazendo Só a pavimentação Que espicha Esse valor Para fazer Mais Calçamento Mais pavimentação Há que se destacar Também a presença Agora em plenário Da vereadora Rosane Pinzon Que por ocupação Profissional E pessoal Chegou um pouquinho Atrasada Na coletiva Mas somos Nós nove vereadores Juntamente com a Prefeitura Municipal Há que se destacar Também a participação Decisiva Da equipe de projetos De arquitetura Engenharia E o planejamento Das pessoas Do Prat E do Francisco O tipo de material Que vai ser colocado Nesse calçamento De bloquete É É o pavimento Mais indicado Porque Hoje Além Do meio ambiente É a coisa Que tu Para fazer um conserto Por exemplo Tu remove Coloca canos Ou enfim Faz o conserto E recoloca E fica Praticamente Intacto Não é o caso Do asfalto Seria muito inviável E considerando Que seja bloquete Os outros colegas Podem perguntar Mas em relação A condição Das ruas Que vão ser Contempladas A parte De encanamento Por exemplo A 13 de maio Que vai ser Na totalidade Ali passa Caminhões pesados Como é que ficaria? O bloquete É um É intertravado O nome dele Já diz tudo Ele não Não diz peso Pode ser qualquer peso Em cima dele Desde que a rua Esteja compactada É o caso Dessas ruas Que são as mais usadas No município Leocádio A Lívia Araújo A Horácio A 13 de maio E a Sítio Jardim São compactadas Hoje não se tira Mais aquele material Pelo contrário Aproveita aquele material E coloca o bloquete Em cima Onde o intertravamento Dele suporta Qualquer peso Então se nós olharmos A Dombos E digerimos Foi pavimentado Há algum tempo Já E os caminhões Obedecem Desde quando E passam caminhões E não houve deformação Nenhuma Então São ruas Compactadas Eu queria Uma resposta Do presidente da Câmara E do chefe do executivo Sobre esse momento Que TAPES vive E está conseguindo Elaborar projetos Acima Acima De partidos Ou seja Unificar o executivo Com o legislativo Que é exatamente O oposto Que a gente está vendo Na região centro-sul A gente tem diversos Projetos parados Por briga política A gente está entrando Num ano eleitoral E TAPES Indo na contramão Unificando vereadores Com o prefeito Unificando partidos A gente vê toda a casa Aqui reunida Em prol de TAPES A gente já tem visto Essa postura Tanto executivo Quanto legislativo Gostaria que os representantes Comentassem Aproveitar que a gente está Com toda a imprensa Regional Acho que é uma oportunidade De a gente colocar TAPES Como exemplo De colocar Municípios Moradores Acima dos partidos políticos Voltaire Isso aqui serve De exemplo da região Eu espero Que os demais municípios Que estejam E que cheguem Essa notícia Que olhem para TAPES E que vejam a união De todos os partidos Independente de partidos A gente pensa no município Se nós não pensar no município Nós vivemos aqui Nós trabalhamos aqui Nós moramos aqui Certo? Então nós temos que trabalhar Junto e trabalhar unido Existem coisas Que o executivo Está em votos De colisão Liga pro legislativo Está aqui a prova Contrária Nós temos liberdade Nós temos respeito Nós temos amizade Um com o outro E acima de tudo Responsabilidade Perante a Câmara De Vereadores E tem certeza Da mesma forma O prefeito Silvio Com a Prefeitura Municipal Esse é o entendimento A gente respeita Os setores Vamos dizer assim A Câmara Que nos critica De vez em quando E tem que haver a crítica A boa crítica Mas nós sentamos E nos reunimos E resolvemos Pelo bem maior Eu acredito que Esse é o exemplo Como o Fábio dizia Eu acho que nós temos Que ser exemplo Para a região Então Brigamos na hora política Mas na hora de se abraçar Com um projeto bom Estamos aqui Dispostos a nos abraçar Porque quem ganha Com isso é a população Nós vamos terminar Os nossos mandatos Os nossos mandatos Legislativos E executivos E vamos continuar Moral em dados Então nós queremos Dar cada vez melhor A verdade é isso Se destacar também Que a Câmara Municipal De TAPS Ela tem sido magnífica Na construção Das soluções Dos problemas Do município de TAPS Se temos divergências Elas servem Para convergências E assim Todas as bancadas Todos os vereadores Têm trabalhado No sentido de TAPS Pelas questões Que envolvem o executivo O exemplo está aqui Respondendo Ao que é a expectativa De todo cidadão Que busca a melhoria Da sua cidade Sem mais perguntas Sem mais perguntas Aqui Eu gostaria de colocar Uma parte aqui Também Para dar os parabéns A nossa prevenção Municipal Por conseguir manter O município Habilitado Para esse tipo De financiamento A gente sabe Que não é fácil Eu acompanhei Junto com o Francisco Que é do planejamento A dificuldade Que é de montar Toda uma documentação Para que o município Esteja habilitado A receber Esse tipo de financiamento Então eu quero dar os parabéns Ao prefeito municipal Por ter Essa postura Dentro do município Era isso? Obrigado A senhora pela presença Obrigado 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 Obrigado